Salmos de número 53 Salmos de número 53 Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade Pastor Cláudio, Deus abençoe, nos convidou Me senti muito feliz e honrado por esse convite Também a sua esposa, a irmã Gisela Minha família que me acompanha, minha amada esposa Eu confesso que eu vim e eu pensei A primeira coisa que eu vou dizer para os irmãos lá É que eu vou ser papai Mas daí o pastor Cláudio já falou, amém Mas a bênção é igual, irmãos, amém? Glória a Deus Jesus é bom, irmãos, Jesus é bom Jesus tenha nos abençoado Eu vou ler com os irmãos, depois os irmãos vão se assentar E nós vamos falar tudo quanto o Senhor tem colocado em nosso coração Salmo de número 53, ele diz assim Disse o Nécio no seu coração Não há Deus Tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidades Não há ninguém que faça o bem Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus Desviaram-se todos E juntamente se fizeram imundos Não há quem faça o bem Não há sequer um Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade Os quais comem o meu povo como se comessem pão Eles não invocam a Deus Somente até aí, irmãos Amém? Poder tomar os vossos assentos Como disse o pastor Cláudio, eu me criei na igreja E eu acredito que este convite de eu estar aqui pregando Esse... É... Tem tudo a ver com relação ao posicionamento espiritual que eu tomo na minha vida Amém? Tudo tem a ver com posicionamento Louvado seja o nome de Jesus Posicionamento, meus amados irmãos É... Ele é... Se você olhar no dicionário Ele tem... Ele vai dizer assim, ó É a... É a decisão que você vai tomar com relação àquilo que lhe é proposto É a resposta que você vai dar com relação àquilo que lhe é proposto O posicionamento também tem a ver com o trabalho empregado mediante ao que você quer alcançar Mediante ao topo que você quer chegar Se você emprega, se você se posiciona diante de um livro e estuda e você quer conseguir alcançar uma faculdade ou terminar uma faculdade e se formar Você vai conseguir mediante o seu posicionamento Essa é a verdade, a questão de posicionamento Um papai, uma mamãe, se ele quer ter o seu filho na igreja ou enfim Bem sucedido No mundo esportivo também Se queremos alcançar a vitória Nós temos que ter um bom posicionamento O arqueiro O arqueiro é aquele que atira uma flecha Se ele quiser acertar o seu alvo Ele também tem que ter um bom posicionamento E a Bíblia diz que os filhos são como flechas E aí vai depender do posicionamento do papai e da mamãe E Jesus já está falando com isso também Louvado seja o nome do Senhor O papai e a mamãe também tem poder De direcionar o seu filho De apontar Mas como pregador? Dando exemplo para o seu filho Porque muitas das vezes não é repreendendo, não é verdade? Muitas das vezes não é Castigando ou coisa parecida Mas dando exemplo, sendo o espelho Certo? E os salmos que nós acabamos de ler Ele tem tudo a ver com posicionamento Meus amados irmãos Salmos de Davi Salmo de número 53 Ele vai Eu comecei a estudar esses salmos E ele O que a gente conseguiu ver É de um homem parado Olhando Analisando As pessoas que estavam ao redor dele Davi, não sei se ele já era rei ou não Não é essa a questão que eu quero colocar aqui Para os irmãos essa noite Mas esse homem ele estava olhando para as pessoas E ele estava E ele começou a escrever E ele disse assim Disse o Nécio No seu coração Não há Deus Não há Deus Ele olhou para a atitude Ele olhou para o posicionamento De alguém Ele olhou Para o relacionamento De alguém Como as pessoas se posicionam Como as pessoas tem Certas atitudes E ele conseguiu escrever esses salmos Ele se inspirou Para escrever esses salmos E ele disse Disse o Nécio No seu coração Não há Deus E pensar que não há Deus Meus amados irmãos E vocês podem olhar Que o mundo Está se caminhando Para que nós Começamos a pensar Que não há Deus Ou não é O adolescente pode me dizer isso Lá no colégio As pessoas O jovem também pode me dizer isso Lá na faculdade Muitas coisas Que a gente aprende Eu também já Fiz a metade De uma faculdade E eu vejo Que as pessoas lá Muitos Não são Tem as suas exceções Mas muito Existe uma pregação Praticamente Para que nós Venhamos pensar Que Deus não existe Só que é um perigo Meus amados irmãos Pensar que Deus não existe Pensar que Deus não existe É mais ou menos Como nós ignorar Uma curva Que eu vim de viagem agora E a gente E a gente Veio lá Várias placas E é mais ou menos Como ignorar Aquelas placas lá Que ela diz 80 km por hora E na frente Vai ter uma curva Muito perigosa E às vezes A gente está A 150 km por hora Ou coisa parecida Não tem problema Vai dar tudo certo E quando a gente vê Não deu nada certo Ou então Você não passa Por uma curva Mas você Vai e ignora A velocidade Que é permitida E daqui a pouco Quando você vê Lá na sua casa Lá no correio Lá na caixinha do correio Vem a multa Pensar que não existe Deus é mais ou menos assim Vem a multa Um dia vem a multa Porque quando a gente Pensa que não existe Deus Muitas coisas ruins Acontecem É muito perigoso isso Pensar que não existe Deus E o mundo Tem pregado isso As pessoas Tem pregado isso Tem dito Para muitos Que não Não existe Deus Não em atitudes Ou não em palavras Muitas das vezes Às vezes A gente até Confronta com palavras Realmente a gente Confronta com Com alguns Outro dia Eu estava lendo Na camiseta De um De um De um senhor Lá Eu estava moçando E ele disse Criou o homem Deus que formou o homem Eu olhei aquilo lá Meu Deus Então Daí eu já disse Tu é ateu Ele disse Eu sou ateu E nós podemos ter uma conversa ali Uma conversa não muito fácil Porque as pessoas estão Cada vez mais se distanciando de Deus Essa é uma verdade Mas por que pensar que não há Deus? Qual é o objetivo disso? Dessa filosofia de pensar que não é Deus Existe algo misterioso por trás de tudo isso Que o inimigo faz Salmo de número 53 Uma vida sem regra Eu botei aqui Pensar que não é Deus Logo Se eu pensar que não é Deus Né Porque Na verdade Meus amados irmãos É mais fácil pensar que existe Deus Do que não existe Deus É mais fácil você acreditar que existe Deus Do que que não existe Deus Já notaram isso? Pelo menos pra nós A nossa perspectiva de visão é essa Né Mas se eu pensar que não existe Deus Os irmãos já vão começar a entender O que rola por aí pelo mundo Né Pelas mídias, enfim Porque se eu pensar que não existe Deus Logo Eu não preciso mais pedir perdão Né A quem eu ofendi Né Pensar que não existe Deus Eu já não preciso mais De perdão Porque Deus não existe Então Esse negócio de perdão é balela Não preciso mais lá me consertar Com meu irmão Não preciso pensar que não existe Deus E o mundo está caminhando cada vez mais pra isso Cada vez mais pra um Pra uma guerra Não é verdade? Não sei se os irmãos têm notado essas coisas Pensar que não existe Deus Logo Não há regras Né Porque quem foi que E deu as regras lá pra Moisés E criou lá As leis Né Criou lá as leis Que hoje o mundo secular Copia as nossas leis Outro dia Estava conversando com um pastor E ele Contando E ele disse Ó E ele disse que deparou com um homem E ele disse Eu sou advogado Esse negócio de crente aí Não é pra mim Esse negócio Pra advogado não serve Esse negócio de crente Porque Ah É outro nível E tal Daí o pastor disse Mas você sabe Onde é que surgiu a lei Pra não matar? Tá lá na Bíblia A lei pra não matar Tá entendendo Meu amado irmão? E não O mundo tá pregando Cada vez mais Porque Porque logo Se não existe Deus Não existe regra Se não existe Deus Não preciso mais perdoar Hã? Coisa difícil perdoar Mas logo Se não existe Deus Eu não preciso mais perdoar Se não existe Deus Realmente Família É um mito Tá aí? Tá entendendo igreja? Tá entendendo igreja? Se não existe Deus Logo Família É um mito Se não existe Deus Meu amado irmão Eu posso dizer assim Meu corpo Minhas regras Porque não existe Deus Tá entendendo isso? O mistério que rola por aí E rola E rola de muito isso Certo? Logo Se não existe Deus Eu não preciso mais carregar a culpa Ô Meu Deus Então não tem mais culpa, né? Não Não fui eu Amém Já tá tudo certinho Eu ofendo quem eu quiser ofender E não tenho mais culpa de mais nada Logo Se não existe Deus Não haverá quem me cobre algo de mim Ninguém nunca vai me cobrar isso Eu posso fazer Eu posso deitar e rolar E não tem problema nenhum Este tá sendo o posicionamento do mundo Este tá sendo o posicionamento do mundo Meus amados irmãos Eu sei Lá no colégio Eu sei Que essas coisas acontecem Já desde muito tempo Lá no Sedupe Lá Eu enfrentei um professor Às vezes Quando a gente se posiciona A gente carrega algumas marcas Do posicionamento Sabiam disso? A gente carrega É Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Não é fácil Se posicionar Eu sei Não é fácil Eu não vim aqui como um irresponsável Brincar contigo Não Aleluia Louvado seja o nome de Jesus E o professor começou a falar algo A respeito do Espírito Santo E eu na minha sala No meio de cinquenta De cinquenta alunos assim Eu cheguei lá E disse Professor O negócio não é bem assim Professor Aleluia Deus existe Professor Aleluia E aquele professor Pegou uma prova Sim E disse Então tá bom Se Deus existe Então pega essa prova aqui Ou se o Espírito Santo existe Então pega essa prova aqui E tira um dez Agora eu quero ver Aleluia Louvado seja o nome de Jesus E eu disse Professor Eu não preciso pegar essa prova Porque a Bíblia diz Que não tentarás o Senhor teu Deus Mas o Senhor pode olhar Aí o meu boletinho O meu histórico escolar Eu nunca rodei Na minha vida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E daquele dia em diante Meus amados irmãos Naquele momento ali Eu descobri mais uns quatro Cinco crentes Ali Porque até então Não se manifestavam E aí eu comecei a carregar Lá no Sedup O título de pastor Aleluia E você pensa que eu fiquei triste? Eu me orgulhei daquilo E por muitas vezes A gente sentou lá no gramado Porque as pessoas queriam Tinham sede de ouvir A palavra de Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Este é o posicionamento Eu vi aqui Eu vi aqui Eu tive a oportunidade De ver aqui ao vivo Assistir pelo menos dois cultos E eu vi uma família Que disse que veio Para aceitar a Jesus Na igreja Da família tal Eu não me lembro bem Está aqui essa família? Não está aqui essa família? Já foram? Não estão mais aqui hoje? Isso E eu fiquei pensando Está ali, irmãos Está ali Isso é posicionamento Isto é posicionamento Ah, mas é a família Vamos aceitar Vamos deixar como está Porque nós não vamos ofender Não Aleluia Nós somos crentes Para ir morar no céu Nós não somos crentes Para ficar brincando de crente Porque na grande maioria Meus irmãos Na grande maioria Das pessoas Que realmente Se converteram a Jesus Você vai ser prova disso Eu não estou aqui dizendo Que tem gente Que não se converteu Para aceitar Jesus Mesmo Para ir morar no céu Mas você vai ser prova disso Os discípulos Olha a morte De cada um dos discípulos Olha, olha para isso Para você vai ver Vai lá Dá uma olhadinha na Bíblia Certo? Logo, se não existe Jesus Posso continuar pecando E ninguém vai me cobrar nada E é isso que o mundo Está pregando lá fora Se não existe Jesus O salmista teve essa conclusão Ele olhou para a geração dele Talvez ele olhou Para o país Em que ele governava ali E ele disse Olha, essas pessoas aqui Elas estão doidas Elas estão dizendo Que não existe Deus Aleluia E é isso que o mundo Prega lá fora É isso que o mundo Está se posicionando E cada vez mais, irmãos Cada vez mais Não carrego a culpa, né? Logo, isso tem uma consequência Meus amados irmãos Vai ter uma consequência Para o mundo E a consequência Está lá no versículo De número 1 Do 1 ao 4 Está lá Tem se corrompido O salmista, ele olhou lá E ele começou a falar Desse salmo aqui E ele disse Tem se corrompido Tem cometido Abomináveis iniquidades Você tem acompanhado? Você tem acompanhado Como está por aí? É um salmo tão antigo Não é verdade? Mas tão atualizado É um salmo antigo Meu Deus do céu Talvez antes de Cristo Mesmo tenha sido escrito Esses salmos Bem provável Se Davi escreveu E iniquidade O que é iniquidade, meus irmãos? Iniquidade em ação Ou a coisa contrária A moral Ou a religião Está entendendo essas coisas? É o que mais está acontecendo Lutando Fazendo muitas coisas Para que as nossas igrejas Fechem as portas Você está notando isso no mundo ou não? É só eu que estou notando Quem é que está notando isso no mundo? Eu estou notando isso Cada vez mais lutando Para calar a boca dos cristãos Agora lá na minha cidade Para mim Para mim Poder fazer um culto ao ar livre Na pracinha Lá no bairro Não precisa nem ser lá No centro da cidade Eu tenho que pegar uma fila Escrever um texto Bem carinhoso Com muito carinho Lá para a polícia E às vezes eu nem acho a polícia Nem acho quem faz o culto E aí às vezes já passou até a data E ninguém dá resposta Para fazer o culto E é assim que acontece Mas outro dia nós pegamos lá Num pátio De um irmão E comecemos a fazer um culto Comecemos a entregar uns folhetos E eu disse Pastor Marcos Inclusive trago um abraço Pastor Marcos Pastor Marcos Nós vamos entregar uns folhetos aqui E aí começamos a entregar uns folhetos E eu olhei lá na parada de ônibus Fui quente Fui quente na parada de ônibus Tinha um moço lá Eu disse Moço Jesus te ama Entreguei um folheto para ele Como é básico Da gente entregar um folheto para um E falar alguma coisa Posicionamento Amados irmãos E aí Ele disse assim para mim Moço Tu entrega esse folheto Para alguém que ainda existe Alguma condição na vida dele Aleluia Pregar aqui Meus amados irmãos É fácil Não é tão fácil assim Mas eu digo assim Modo de falar É fácil Mas as almas estão gemendo E aí eu disse para ele Mas como assim Me explica um pouco aí O que tu está Eu não tenho mais jeito moço Lá na Mineira Lá no meu bairro Eu não tenho mais jeito Mas o que acontece Eu já A minha vida está destruída Começou a me explicar A vida dele E as lágrimas já começaram a descer Daí eu disse Tu quer Tu quer Que tenha jeito na tua vida Eu estou te apresentando Um Deus Que te dá um jeito na tua vida Mas ninguém mais pode Fazer mais nada por mim Eu não tenho mais onde morar Não tenho mais o que fazer Não tenho Não tenho mais nada Eu estou aqui Esperando a morte Daí eu estava com uma água na mão Dei uma água para ele Tu quer uma água Qual é o teu vício Ele disse Não tenho vício nenhum Eu só tenho a cachaça Só a cachaça Então eu já sei O que eu posso fazer por ti Peguei meu telefone Liguei Mas eu tenho Preparadinho O número do desafio jovem O número do líder Do desafio jovem O Lai Lá na cidade mineira Disse Lai Como é que está lá no desafio Tem vaga lá no desafio Eu estou aqui Na parada de ônibus Estou aqui agora Lai E tem um moço aqui Dizendo que não tem jeito Para a vida dele E eu queria ver Se dava um jeito Na vida dele Queria ver se arrumava Um lugar para ele dormir Queria ver Se nós conseguimos ajudar Esse moço Lai Daí disse Rodrigo onde é que tu está Eu estou aqui Pertinho da tua casa Eu estava pertinho Da casa dele Estou aqui Praticamente na frente Da tua casa Eu já estou descendo Aleluia Jesus planeja as coisas Só basta a gente Se posicionar Aleluia É porque as vezes Eu já passei por isso Senhor Eu até Senhor Eu vou evangelizar Senhor Eu não quero incomodar Com esse negócio Ah lá vem os crentes Lá vem Não, não quero isso Senhor Não quero Porque tu és tão bom Tu não precisa Mendigar Jesus Não, não Tu és tão bom As coisas contigo É tão boa Aleluia E aí o Lai veio correndo Nós tivemos a oportunidade De levar aquele moço chorando Para o desafio jovem Para a glória do nome de Jesus Posicionamento Basta se posicionar O mundo está caminhando Para uma iniquidade A iniquidade está associada Ao ato de ser mal De ser injusto De ser perverso Vocês estão entendendo Que o mundo está injusto E perverso ou não? Eu estou vendo essas coisas Eu vejo essas coisas Uma pessoa iníqua Transguide as leis Morais E éticas Sem qualquer tipo De ressentimento Olha só Você olha assim as coisas E você se impacta Mas como que pode isso? Mas Será que Deus não vai fazer Alguma coisa? É a iniquidade Tomando conta E o mundo está tomando Esta posição Aleluia O mundo está tomando Esta posição Louvado seja o nome De Jesus Deus olhou do céu Para ver Se havia algum Que tivesse entendimento Alguém que buscasse a Deus Lá no verso de número 2 O salmista continua falando Lá no verso de número 2 Deus olhou e viu Para ver se tivesse alguém Alguém com entendimento Mas não achou ninguém É o que ele está pensando Nesse momento Desviaram-se todos E a gente tem Essa impressão A gente olha Algumas coisas assim Que acontecem Pelo menos lá na minha cidade Ou na internet A gente olha assim Meu Deus Como pode isso? Como pode alguém matar Sangue frio? Como pode as pessoas Fazer essas coisas? Mas é a iniquidade Acaso não tem entendimento? Será que ninguém falou Para eles Que não pode isso? O salmista está falando isso Lá no verso de número 4 Obreiros da iniquidade Obreiros da iniquidade Lá no verso de número 4 ainda As pessoas usam Esse texto aqui Para falar de pastores Falar mal de pastores Mas isso aí É falta de estudo Meus amados irmãos A palavra obreiro Ela quer dizer Trabalhadores E aqui o salmista Está dizendo Ele está olhando Para alguém Aquele lá Aquele fulano Aquilo lá Ele está sendo um obreiro Da iniquidade Um trabalhador Da iniquidade Deixa eu falar O que o Espírito Santo Colocou aqui No meu coração Hã? Obreiros da iniquidade Pessoas que trabalham Que maquinam E que lutam E que criam leis É disso que o salmista Está falando Que criam leis E que trabalham Justamente Para a iniquidade Tem alguém aí Que até quis Tirar o Deus Seja louvado Das nossas notas Você está entendendo Como é que o mundo Está se posicionando Eu estou querendo Eu estou querendo Falar isso com os irmãos O jeito que o mundo Está se posicionando Aleluia Obreiros da iniquidade Hã? Eles não invocam a Deus Eles não sabem Nem o que é Deus Ou até sabem Mas não querem Nem saber de Deus Porque existe um plano Por trás disso Existe algo Por trás disso É claro que Se nós olhar As revelações Enfim Mas não é esse o termo Eu quero dizer Para os irmãos Que ainda existe O sal da terra Ainda existe A luz do mundo Que pode frear Tudo isso Que pode acabar Que pode pelo menos Amenizar Até o arrebatamento Da igreja Pelo menos eu creio Ainda no arrebatamento Da igreja Ou glória Eles não invocam a Deus Ou seja Estão totalmente desligados Totalmente afastados De Deus Assim como um filho É Nós somos filhos de Deus E muitas das vezes Nós olhamos isso Na casa de Deus Assim como um filho Que não deseja mais Obedecer as regras Da casa do pai Porque na casa do pai Existem regras Ou não Existe regras Existe horário para chegar Existe horário para almoçar O pai sempre falava Chegou tarde Onde o galo canta O galo janta E já vai dormir sem jantar Não tem essa É Na casa do pai Existe regra Não pode falar mais alto Que o pai Senão Se não É Na casa do papai Existe regras Glória Louvado seja o nome de Jesus E eles estão como esse filho Hã? Há horário para chegar Hã? Não pode responder Hã? Tem regras dentro da casa do pai E as vezes a gente não quer obedecer As regras da casa do pai A gente quer se achar E a gente vai Como aquele filho Os irmãos lembram de alguma coisa? Não? Passagem bíblica Vai como aquele filho Lucas capítulo 15 Vai como aquele filho Que diz Pai Não te quero mais Oh misericórdia Não te quero mais Me dá Ele não queria obedecer as regras Mas ele queria o que o pai oferecia De bom Olha o que o Espírito Santo Fala aqui nessa noite Ele não queria as regras do pai Não queria mais o pai Mas o que o pai tinha de bom Ele queria Ele queria A herança Me dá a herança pai Que eu estou indo embora Não quero mais Não queria o pai Mas queria o que era bom E se afasta da casa do pai Se afasta da casa do pai E o filho que ficou ali também A gente começa a olhar Mas o filho que ficou E eu nunca vi assim Alguém até falar Sobre o filho que ficou Mas o filho que ficou na casa do pai Ele estava lá trabalhando E quando de repente Eu acredito Aí ele olhou lá E tudo que ele tinha ali Era dele Tudo que ele tinha ali Tudo que tinha ali O pai já estava praticamente No nome dele Ele já estava assinado O negócio Era dele Mas de repente ele chega E eis que uma festa Acontece lá E aí o papai E aí o filho Aquele que ficou Começa a ver Que o papai mexeu Em alguma coisa Do que era dele E quando o papai Mexeu em alguma coisa Do que era dele Ele já ficou triste Mesmo na casa do pai Sabe irmão Quando Se você serve a Deus Pelo que Deus oferece Você pode se decepcionar Você pode se decepcionar Se você serve a Deus Só Pelos bens materiais Só por uma vida boa Você pode se decepcionar Porque uma hora Você pode chegar E Deus ter mexido O papai ter mexido Em alguma coisa E aí você vai ficar triste Mas é tudo teu É tudo teu E ele pode mexer Sem te dar aviso E aí como é que vai ser O negócio Vai sair Qual vai ser a tua posição Olha o tema Qual vai ser a tua posição Se o papai mexer Mas irmão Rodrigo Isso aí está fora de questão Não sei Pergunte para quem Sofreu um tsunami Questões de segundo Foi tudo Pergunte Porque lá Lá não tem crente Tem crente lá também Ou não tem Tem crente lá também Pergunte para quem Sofreu um terremoto Né O papai pode mexer A qualquer momento Nas coisas E qual vai ser A tua posição Os irmãos entenderam A posição do mundo Entenderam A posição do mundo Eu já vou entregar Agora o que nós temos O que nós temos O que nós temos Que fazer meus amados irmãos Para mudar essas coisas Dependendo Nós só vamos ver O extraordinário De Deus acontecer Dependendo da nossa posição O que Sadraque e Mesaque O decreto O decreto foi De que todos adorassem O Deus de Sadraque e Mesaque Oh aleluia O decreto foi esse Mas para acontecer O decreto Existia uma posição Antes E a gente Para nós ver milagres Muitas das vezes Nós temos que Vai doer Vai, vai doer Vai trazer marcas Vai Porque antes Teve a fornalha Antes Teve a fornalha E aí Será que nós queremos Passar pela fornalha Para nós ver Meus amados irmãos Deus guardar Toda a nossa família Olha o mistério De Deus Para nós ver Deus guardar Livrar Aleluia Proteger Proteger na hora Da fome Vai ter o calabouço As vezes Vamos ser vendidos Por eles mesmos Mas vai depender Do nosso posicionamento Na casa do Senhor Vai depender Do nosso posicionamento Perante o Senhor Jesus Vai ser vendido Vai ser caluniado Vai ter prisão Mas também vai ter Uma posição Aleluia Vamos se colocar de pé Moço, moça Qual a tua posição Lá no colégio? Adolescente Qual a sua posição Lá no seu lar? Papai Onde você tem Mirado o seu filho? Para onde você tem mirado? Nossos filhos Precisam ouvir Eu quero Se Deus quiser Eu quero Que o meu filho Me ouça Falar em mistério Dentro da minha casa Eu quero Que o meu filho Ouça Que Deus fez milagre Na minha congregação Porque muitas das vezes Nossos filhos Só ouvem Que não estava bom Que o pastor Não é bom E que coisas parecidas Não, hoje não é legal Não, aquele irmão lá Olha, não sei Muitas vezes Só ouve isso Mas nossos filhos Precisam Ver o papai E a mamãe Aleluia Oh gloriar Amandasuri Me clamandarai De joelhos dobrados Falando em mistério Com o papaizinho Lá no céu Em comunhão Com o Espírito Santo É, nossos filhos Precisam Ter Ali O coração Voltado E dizer Eu quero Esse Deus do papai Porque esse Deus do papai Tem algo de bom Precisa desse posicionamento Somente assim Nós vamos mudar A nossa geração Somente assim O Brasil Essa cidade Vai ver Que existe um Deus Que está acima De todas as coisas Porque isso vai refletir No colégio Vai refletir Na academia Vai refletir No trabalho Vai refletir Aonde eles estão Vamos orar Vamos orar Aleluia Pastor Cláudio Estará orando A Deus Oh glória Aleluia 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 Quantos entenderam Que o Espírito Santo Está ministrando aqui hoje Por que ignorar Deus Irmãos Por que tentar Ignorar Deus Porque a vida Fica mais fácil Muita coisa Para dizer que não Deus não existe Você tem que pisar Em muita coisa Você tem que esconder Muita coisa Você tem que tentar De certa forma Guardar em algum lugar Coisas Que mexem Que mexem conosco Aleluia E nessa noite Eu quero dizer a você Uma das coisas Que não pode De forma nenhuma Ajudar As pessoas Pensarem que Deus não existe É a nossa Falta de Posicionamento Não pode haver Alguém que Mora perto Da sua casa Que diz que Deus não existe E você mora lá Não pode haver Alguém que Trabalha na mesma Empresa de você Está lá declarando Que Deus não existe E ele já te conhece Há anos Ele não está Ignorando só Deus Ele está ignorando Alguém que o conhece Alguém que o serve Alguém que anda Com ele Eu não era o cara Mais querido Da Sport Cross Não Não era Mas eu tenho certeza De uma coisa O que trabalhava Perto de mim Sabia que Deus existia Eu falava em línguas Dentro da oficina Às vezes eu ia lá Para o fundo da glória A Deus E o meu patrão Começou a descobrir Que Deus existia E começou a pedir Para eu orar E expulsar demônios Dentro daquela empresa Porque eu resolvi Me posicionar Aleluia Samuel, levanta a mão E Samuel Samuel é aquele doido Olha lá irmão Ele vai pregar Para nós aqui também Mas ele nas favelas De São Paulo Nos lugares perigosos De São Paulo Esse rapaz Entrou pregando Evangelho de Cristo E tentando mostrar Que Deus existe Aleluia Deus precisa de gente Que não queira viver O natural O normal Que saia do seu normal Que rompa o seu normal Que deseje viver O sobrenatural Pode haver algum doido Dizendo Que Deus não existe Até ele esbarrar com você O dia que ele esbarrar com você Ele vai ter que mudar de ideia Ele vai dizer É impossível Deus não existir Depois que eu conheci esse homem Depois que eu conheci essa mulher É impossível Aquela família Que conheceu André Quem conhece André Aqui na igreja? Quem conhece? Todo mundo conhece André? André é doido irmão André levou gente Pra dentro da casa dela Que eu dizia Você é doido menina? Arrancou pessoas das ruas Homens aidéticos Pessoas do craque Teve uma época Tinha dois viciados em craque Dormindo dentro da casa dela E morando dentro da casa dela Não é pessoas Não é pessoas de família não Gente que ela arrancou Lá de dentro Eu fui Um dia ela me levou Numa sala Onde ela levou Aquelas pessoas Pra dentro da casa dela Irmão Sabe aquele negócio de filme Que passa lá Daqueles subúrbios De Nova York Pra aqueles cantos Eu entrei lá Tinha um colchão velho Jogado num canto Todo molhado Do outro lado Um monte de roupa Amontoada E aquelas pessoas Que estavam ali Ela levou pra dentro Da casa dela É por isso que aquele homem Que testemunhou aqui Disse Deus existe Porque essa mulher Não tinha útero E teve dois filhos Três filhos Desse útero aí Eu quero nessa noite Orar Porque esse ano Deus quer usar você Como a maior prova Que Ele existe Quantos querem fazer isso? Pastor Eu quero ser uma prova Que Deus existe Pastor Faz quanto tempo Você não fala em línguas? Faz quanto tempo Você não profetiza? Faz quanto tempo Você não olha Por ninguém na rua? Faz quanto tempo Você não olha Por ninguém na sua empresa? Faz quanto tempo Você não fala de Jesus Pra ninguém? Deus quer mostrar Esse mundo Eu existo Porque o meu filho Que caminha aí Ele carrega com ele Os meus sinais Por que que ele deu sinais Para os que creem nele? Porque ele estava dizendo Provem pro mundo Que eu existo Carreguem os meus sinais Se tem gente aqui Nessa noite Que quer despertar Acordar E dizer Pastor Esse ano Vai ser um ano De eu mostrar Que Deus existe Pra minha família Pros meus amigos Pros meus colegas de trabalho Eu quero orar Por gente Que quer ser mais cheio De Deus Aqui nessa noite Se você quiser Eu quero orar Os pastores estão aqui Nós queremos orar Por você Quem sabe A noite Você receber Dons Que estavam meio parados Quem sabe A noite Você despertar O ministério Que Deus te deu Que você já estava pensando Que nem ia precisar Mais deste ministério Mas Deus está dizendo Não O ministério Que eu te dei É irrevogável Eu não tomo de volta Aquilo que eu dou Aleluia Deixa eu falar uma coisa A você irmão Rodrigo falou Uma coisa interessante aqui Estou vendo ali Estou vendo ali o Fernando Deixa de vogal Que mudam repentinamente Eu quero orar Nessa noite Este ano de 2022 Irmão Eu quero Aleluia Ei Deus quer levantar Uma geração Que diga O meu Deus Ele existe Ele existe Ele existe Como diz o filme Deus não está morto E se você quer E se você quer mostrar Para esse mundo Que Deus não está morto Até porque só morre Quem existe E se há uma declaração Que Deus não está morto Se alguém declara Que Ele está morto Já crê que Ele existiu Mas se alguém declara Que Ele não está morto Meu irmão Crê que esse Deus eterno Ressuscitou Ao terceiro dia Aleluia Está viva em nosso meio Levante a tua mão Para o céu Neste momento Glória seja dada É o nome do Senhor Nosso Deus Aleluia Que Deus abençoe Sua vida Esse ano vai ser Um ano de posicionamento Irmão Aleluia Famílias posicionadas Quem diz que não existe Que Deus não existe Vai ter que mudar de ideia Vai ter que mudar de ideia Em nome de Jesus Aleluia Você é o instrumento de Deus Para provar Que esse Deus é melhor Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Nessa noite Com alegria Volte ao seu lugar Nós vamos encerrar Nessa noite Irmãos Meus queridos Glória a Deus Deus abençoe Rodrigo Deus abençoe sua vida Meu filho Palavra do céu Palavra de Deus Nessa noite Para refletirmos E pensarmos Sabe irmãos Tem pessoa até que Acredita que Deus existe Mas as suas ações Parece que dizem Ao contrário Às vezes a gente A pessoa faz coisas Que dá um entender Que não tem nem juízo Nem prestação de conta E nem acerto de conta De nada Tem pessoas às vezes Que tomam certos Caminhos Decisões Práticas Que parece que nunca Terá juízo É mais ou menos Parecido com O filho pródigo Eu quero muito O que o meu pai Tem de melhor Eu só não quero viver Aquilo que ele Determina pra mim Mas não existe como Eu ter as duas coisas Não existe como Eu desfrutar Das duas coisas Sem obedecer As duas coisas Tem herança? Tem Tem Ele dá Ele dá Ele não guarda Nada Mas tudo que você tiver E que Deus tem pra tua vida Guarde na presença dele Gaste na presença dele Gaste com ele Sua vida não pode ser consumida Em outro lugar Tem consumida na presença Desse Deus Se um dia te faltar a voz Falte por orar Por cantar Por adorar Por louvar Por glorificar Se um dia te faltar as forças Falte pra você gastar Essa força na presença dele Se um dia te faltar a saúde Se a saúde falte na presença dele Se um dia te faltar dinheiro Falte na presença dele O filho pródigo Gastou tudo longe do pai Se consuma tudo Mas se consuma tudo Na presença dele Amém Glória a Deus Tô feliz, irmão Tô feliz O meu desejo Deus abençoe Sua casa Sua vida Sua família Seus filhos Que o Senhor guarde O emprego que ele te deu Pra sustentar a casa A empresa que você administra Pra Deus O veículo que você viaja Todos os dias Seja protegido Pelas mãos do Senhor E que a graça do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Vão em paz, queridos E o Senhor vos acompanha Amanhã estaremos juntos Amém 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 Amém